Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esse dia, ele me imagina com o que ele já caiu uma mulher que ele tem muito alvoado para o pós-vígico e, por isso, na minha vida, ele vai, 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 vai. Uma mulher aqui da casa em me regi, mas eu vou falar uma chata a gente não me chamar de dar, a gente não vai fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aí, mas eu vou falar da casa, mas eu vou fazer isso aí, quando eu vou fazer isso aí, vai, 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 vai. O que você está aqui aqui? Você está na capital do Brasil. O que você está aqui? Eu estou aqui com isso. Você está aqui em português, mas o que tem, mas o que você está aqui, então eu não conseguiça, porque você tem que fazer esse país com o que você está aqui, mas eu não acho que a gente tem que fazer isso aqui. E aí 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 E aí